11 e 10 26 graus Bom dia, boa tarde, boa noite Eu estou saindo Eu vou no hospital fazer uma consulta Já faz 3 meses, tenho que voltar no hospital Já é 1 e 15 Já está fraquinho Já está fraquinho Já está fraquinho Já está fraquinho A fila para entrar no Cusco Na frente a fila o pessoal que compra a marmita Todo mundo fazendo fila, compra a marmita Chegamos no hospital Como sempre, vamos procurar uma vaga Todo mundo esperando vaga Como sempre, vamos até estação de metrô e estacionar o carro Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso, vamos lá, vamos lá Tchau. Tchau. Faxo na embaixo do chile de metrô. Essa é a base de altura do túnel do metrô. Tchau. 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 Pronto, estacionamos o carro, vamos no hospital. Medi a 10, 31 graus. E na frente a estação de metrô. E deste lado aqui é o hospital. Uma árvore de metal. Ali por onde eu subi, a árvore está aqui do lado. Vamos para a frente. Aqui está o hospital. Neste canto aqui, mais uma decoração do hospital. Ele tem formato de vários homens empilhados. Aqui o nome da obra. Vamos lá. Vamos lá. Esta parte de vidro que a gente vê para o lado de dentro, depois eu tiro uma foto. Eles estão regando a seca verde. Aqui chegamos no hospital. A parte aqui dentro é desse jeito. Hoje eu trouxe o papel, vou lá tirar o sangue. Seis pessoas na frente. Aqui. 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 Um carimbo. Daqui a pouco vou voltar. Aqui no Semen comprando o almoço. O metrô chegando. Voltei no carro. Pontei um mamão com leite. E aí. E aí. E aí. Esse vai ser meu amor. O metrô passando, vou ter que esperar o próximo. Aqui o carro, hospital. Vamos pegar o metrô. Aqui. Aqui a caixa para pagar o estacionamento. depois a gente volta. Depois a gente volta. A estação de metrô. Aqui. E aí. Difícil ver o caminhão filmando, né? Tudo balançando Banheiro temporário E aconselhou o banheiro de dentro Aqui uma nota de 500 A gente está aqui agora Vou pegar a linha vermelha Até Taipei Custa R$ 35 Vou colocar o cartão aqui Eu tenho 500 dentro? Ah, eu não vou colocar dinheiro não Tenho 500 dentro Vou colocar mais 500, para vocês verem Olha, eu posso usar 300 Tenho 500 dentro Próximo Certo Certo Agora tem 802 pausadas Ah, esqueci de filmar Com ter desconto Segura Corre mão E fique em pé firme Falei em chinês, inglês, taiwanês e hackanês Desculpa Andando rápido Imagem balançando Elevador Anda devagar Escada rolante Quando você sobe Ele aumenta a velocidade Quando não tem ninguém andando Ele diminui a velocidade Quando não tem ninguém andando Ele diminui a velocidade Vamos esperar Vamos esperar neste lugar aqui Este é o mapa da estação Aqui é o mapa da rua Esse aqui é o mapa do metrô Cuidado para o chinelo não ser agarrado pela pescada rolante O metrô chega em 20 segundos Este metrô pode ir para o 101 Olha o metrô chegando As luzes piscam quando o metrô chega Preferência para quem desce primeiro A gente entra Este aqui é a oficina do metrô A porta mostra que lado vai abrir Este aqui Este é na esquerda ou na direita O metrô O metrô O metrô Mãe Tuo Vão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegamos em Taipei. Tchau. 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 Uma saída número m8. Eu acho que é isso. O que eu lembro é isso né. Então vamos lá. Aqui que direção tem o que Esse é um elevador dos cadeirantes Dos idosos Aqui tem exposição de alguns vasos O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Uma filmagem rápida, como eu estou sem tempo Aqui também pode passar o QR Code deles Aqui um muro rapidinho Vou continuar procurando a saída Aqui o pessoal comprando passagem do trem bala Eu acho que eu tenho que subir as escadas Vou ter que chegar até o M8 Para frente é o metrô do aeroporto Já vi a placa do M8 ali Aqui o horário do metrô chegando Aqui para ir para o metrô Não, o trem, o trem bala E aqui a saída Passar o cartão Deu 35 M8 que está para cima ainda E a saída do M8 Aqui a saída do metrô Esta é a estação de trem de Taipei Eu tenho que ir do outro lado Continuando a andar reto Na frente aqui é uma delegacia Eu acho que eu tenho que atravessar a rua Eu lembro que é neste prédio aqui que faz o documento Aqui também das 5 Aqui é 24 horas Pode atravessar a diagonal Você pode atravessar Chegamos no prédio Agora vou entrar para ver como fazer Entrada Vou passar o QR Code Peguei a senha Esperar a minha chamada Pronto Fiz meu papelzinho 373 389 Esperar um pouco 385 Daqui a pouco sou eu Atrás de mim aqui é o balcão de informação Chamou 89 Cartãozinho novo Zerado Agora vamos voltar para o hospital Saindo daqui Que delegacia Que delegacia Que delegacia Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O vetro chegando. Este aqui só vai até o meio do caminho. Também pode pegar ele, chegar até lá e trocar de trem. É trocar aqui ou trocar lá? Tchau. Tchau. O vetro chegando. Tchau. Tchau. Chegamos na estação. Vamos descer. E vamos para o hospital. O gatinho de rua. Deve ser o mesmo gato que eu filmo aquela vez. Aqui do lado é aquela árvore. E o gatinho. Mimi. 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 Vem lá. Tá. Vou lá para o hospital. Voltei no hospital. Aqui a caixa central Peguei a senha 549 Aqui o balcão Ali a farmácia Eu sou o próximo Aqui é onde tira o sangue Pronto, recebo o novo E a conta de hoje Comprei um café com leite no Seven Seat Café comercial Aqui se fala Tá rê na Tá é grande Rê é quente Ná é a abreviação de Ná-Ti Ná é pegar Tiê é ferro Ná-Ti vem do Latê Ná-Tiê Vamos para o estacionamento Cheguei no carro Vamos pagar a conta 110 na foto do carrinho Tá difícil pegar as moedas Lá-Ti Vamos para o histórico Vamos para o estacionamento Ná-Ti Voltei com a última moeda Nota fiscal, imprimi direto Aqui a nota fiscal, vamos embora Aqui na frente é a estação de trem, vamos embora Na direita tem a câmera, ela lê a placa E abre o portão Agora é dia 5 e meia, 5 e 20 Já é horário de pico O pessoal já começa a sair das fábricas Vai ter congestionamento Ali está 101 Ali é o prédio da estação de Taipei 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 Essa é a lua A janta de hoje O bife de porco A sopa de miso Aqui é o ovinho O arroz 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 E voltamos! 8h35 24 graus 25 graus 25 graus 25 graus